A composição estava circulando, quando a criança correu atrás de uma pipa e ela se distraiu, não viu a presença do trem e entrou na frente do trem, sendo atropelada. Só que eu vou precisar de parar um minutinho. Olha lá. Já volto. Meu nome é Márcio Barizon, sou especialista de segurança patrimonial e trabalho na ferrovia há 34 anos. O nosso grande desafio é conseguir que as pessoas entendam que a ferrovia é um local para passar trem, que é um local arriscado caso você queira brincar, queira se divertir, ou tentar atravessar na frente de um trem, ou caminhar pela linha. Esse é o nosso grande desafio. É conscientizar as pessoas. É comum, muitas das vezes, a gente segurar a pessoa que quer atravessar na frente e ainda diz que vai dar tempo. Só que eu vou precisar de parar um minutinho. Olha lá. Já volto. Oi, boa tarde. Eu vi que você abaixou aqui, algum problema aqui? Não, não é bom deixar, porque o que pode acontecer? O trem passar, espirrar e bater em alguém. Valeu. Ele colocou uma moedinha para o trem passar em cima. Eu expliquei para ele o quanto é arriscado. Ela pode ser projetada batendo o rosto de uma pessoa e ferir alguma pessoa que estiver aguardando o trem passar. Agora, eu já cheguei em um local onde o trem estava terminando de passar, e logo ele terminando de passar, eu encontrei uma pessoa caída na linha com uma perna amputada. Foi de madrugada, foi no município de Mangaratiba, um local chamado Itacurusá. Eu estava chegando em Itacurusá, fui estacionar meu carro, e quando eu retornei para fechar o portão, eu escutei um barulho, tipo um grunhido. Eu não estava conseguindo identificar direito o que era. Isso eu comecei a vasculhar e não encontrava nada. Aí a pessoa falou mais alto, aí não teve jeito. Eu falei, isso é na linha, eu vou andar de linha. Andei cerca de 200, 250 metros, e eu encontrei um senhor, ele estava deitado entre os trilhos, com a perna amputada, exalando um forte odor retílico, indicava que ele tinha bebido. Eu rapidamente comuniquei ao CCO para paralisar a circulação de trens. Chamei o corpo de bombeiros, que veio rapidamente e prestou socorro a essa pessoa, que sobreviveu, graças a Deus. Quando acontece um acidente, em primeiro lugar, a nossa preocupação é com a vida, é o resgate, é o socorro às pessoas envolvidas. Em segundo lugar, a gente sente que tem mais a fazer, tem algo a fazer a mais, para chegar ao ponto que as pessoas tenham realmente consciência de que não devem abusar da linha do trens. Muitas histórias que me marcaram, e a gente sempre lembra de todas elas, mas em especial foi uma ocorrência, por volta do ano de 2010, em que uma criança foi atropelada na Baixada Fluminense, porque ela corria atrás de pipa. Ela foi a óbito no local e realmente foi muito triste, não só para a família, mas para todos nós. A gente se sente um pouco emocionado, por conta de ser uma criança, mas o local, muitas das vezes, ele conta toda a história para a gente. Você vai analisar a questão de espaço lateral que a pessoa poderia guardar em segurança, a questão de vedação que muitas das vezes não é respeitada, ou a sinalização. Então, a gente analisa o local, é como se ele nos contasse o que foi que aconteceu, e o que a gente pode fazer de melhor para evitar que acontecesse outro da mesma natureza. É muito importante que as pessoas tenham consciência dos riscos que ela corre quando ela desrespeita uma sinalização. Sempre quando chegar a próxima linha do trem, caso o trem buzine, caso o sinal comece a tocar, as pessoas precisam parar, olhar, escutar. E se o trem está aproximando, elas devem esperar o trem passar, para depois atravessar em segurança. E o mais importante, eu gostaria de pedir aos pais, às mães, aos irmãos mais velhos, aos tios, às tias, que quando estiverem na responsabilidade de uma criança, façam o correto, porque a criança vai aprender com o seu exemplo. Quando você atravessa a rua, na frente de um carro, correndo com a criança ao colo, ou puxando pela mão, ela está aprendendo que tem que fazer a mesma coisa. Se você atravessa a linha do trem, com a criança no colo, ou puxando pela mão, com o trem se aproximando, e você corre para atravessar na frente, a criança vai aprender que tem que atravessar correndo na frente. E se você não estiver com ela em algum determinado momento, a história pode ser muito triste. Música Música Música